E aí, galerinha do canal, beleza com vocês aí? Então, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo top das galáxias, né? Daquele tipão. Com nossas suculentas em apartamento, né, pessoal? Que aqui a gente cuida em apartamento, né? Todas elas tomam, tipo, duas, três horas de sol. Que nem agora que está inverno, tem umas que pegam uma hora de sol, né, pessoal? Daí tem que estar cuidando dos bichinhos, né, pessoal? Das coxunilhas, das pragas, né, pessoal? Mas eu vou mostrar uma aqui, pessoal. Quer dizer, eu vou fazer vídeo de todas elas, pessoal, que eu tenho aqui. Vídeos curtos aí, né? Três a cinco minutos. E o vídeo de hoje vai ser da... Graptoveria, pessoal. Graptoveria. Douglas Hurt. Douglas Hurt. Isso mesmo, pessoal. Não sei se eu fiz a pronúncia correta aí, mas... Acho que já conhece. Eu vou mostrar ela, pessoal, que ela está com uma coloração top mesmo, hein? Friozinho chegando aqui no Paranazão, né? Está com a coloração esbelte. Então vamos aí, pessoal. Sem... Sem mais delongas aí, ó. Aqui a menina, ó. Olha só, pessoal. Que beleza, né, pessoal? Olha. Olha a coloração que pegou, pessoal. Meio rosa, pessoal. Meio cinza, misturada com um pouco de azul, pessoal. Essa aqui, pessoal, agora está pegando pouco sol. Eu acho que pega bem de tarde, tipo uma horinha de sol aí, pessoal. Bem fraquinha. Talvez por isso que ela está... Mudou bastante. A tonalidade dela, ó, pessoal. Tem umas folhas bem rosas. Diferente mesmo. Está bem manchado. Da hora, né, pessoal? Tem umas aí, intrusas ali, pessoal. Mas... Deixa aí, né? Então, pessoal. O vídeo de hoje era isso aí, pessoal. E essa aqui toma... No verão, ela toma, tipo, quatro horinhas de sol aí, pessoal. E agora, esse mês aí, ela está tomando... Uma hora de sol só a parte da tarde, pessoal. Porque eu não tenho mais sol aqui mesmo, mas... Está bonita, né, pessoal? Fala sério aí. Deixa o comentário aí. Bonita, né? Cheio de filhotes, pessoal. Só na sapenga ali tem quatro e um lá debaixo dela, ó. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal aí. Deixa aquele likezera para ajudar a gente aí, pessoal. E eu vou fazer vídeo de todas as suculentas que eu tenho no apartamento aqui. Fica só na beira da janela, pessoal. Se você tem a ideia. Mas que tem jeito. Tem, né, pessoal? Nós damos um jeitinho aí para cuidar das meninas aí. Beleza, pessoal? Então, isso aí foi o vídeo de hoje aí. Então, lembrando que essa aqui está tomando agora, ó... No inverno, uma horinha de sol só, pessoal. Ok? Um abração para todos aí. E até o próximo vídeo aí. Fui! E aí Se inscreva no canal.